Música Estamos em direto da África do Sul, onde Nelson Mandela acaba de ser libertado depois de 27 anos de prisão. Nas ruas vive-se um clima de alegria pela libertação do ativista que se tornou um símbolo de luta pela igualdade. Mandela seguiu há pouco para Cape Town, onde deve-se discursar ainda esta tarde para mais de 250 mil pessoas. É tudo por agora. Música 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 Música